Alô, gente, vamos que vamos, meu povo, olha, porque eu estou aqui com a dona Anaí, a rainha da internet, toda bonita, toda elegante, toda charmosa, eu também estou toda bonita, com um chapéuzinho muito bonitinho. Virar de banda. E é, que é isso? É? Chapéu de malandro. E é? É. Quem usa assim, é de malandro? Capéu de vagabundo, vagabundo, comprou o chapéu, ele botar logo o bico do chapéu pra trás. E é? Não vem, não? Bicho, então não vou usar o meu assim mais, não. Deixa eu sair do olho e chamar pra você. E é? Misericórdia. Pessoal, deixa eu falar aqui rapidinho esse vídeo, eu estou um bocado chateada, já deu pra vocês verem. Eu estou um bocado chateada, as pessoas, muitas vezes, as pessoas querem fazer maldade com a gente e acabam nos prejudicando muito, muito, muito. Eu estava muito contente porque saiu a minha aposentadoria, estava muito feliz, não foi, mãe? E é, teve você se aposentar? Já, já me aposentei. Aí, eu fui lá no NSS e eu falei pra mulher, ô, falei, ô, dona Cuspida. Cuspida? É, é um nome bonito, não é nome feio não. Cuspida, a gente gosta de... Não, dona Cuspida, o nome dela é dona Cuspida Palomina. Como é que uma mãe, uma filha da puta, da peste dos infernos, bota o nome de uma filha de... Dona Cuspida Palomina. Dona Cuspida, é. Dona Cuspida Palomina. Aí, eu falei, ô, dona Cuspida, eu vim aqui me aposentar. Ela olhou assim pra minha cara, falou, nossa, mas você, você não tá já na idade de aposentar? Eu falei, já. Ela falou assim, ah, já sei porque você quer se aposentar. Você quer se aposentar pela beleza, pela boniteza, né? Aí, eu falei, é. Ela tava errada. Hã? Ela tava errada. Ela tava na bunda, ela tava na bunda, tá vendo? Não. Fala assim do dono Cuspida, não. Ela é gente boa, assim, do INSS. Aí, eu falei, ô, dona Cuspida, e pode se aposentar pela beleza? Ela falou, pode. Como você é uma pessoa muito bonita, você vai pegar uma aposentadoria aí, de seus 12 mil a 15 mil reais. Eita, porra, nem eu tô na velhice, não consegui isso. Eu, hein? Sai de meu osso. Mas, agora, eles tão aposentando por várias categorias, né? É tempo de serviço, é a idade. E, saiu agora essa nova aposentadoria, que é pela beleza. E, dona Cuspida, né? Ela viu, meu cadastro todo lá, viu minha foto e mandou me chamar. Ela foi dona Cuspida. Ela achou você bonita? Achou. Ela achou bonita, achou eu... Ela tá cego essa tia, dona Égua. Achou eu bonita, dona Cuspida. Aí, falou, Adriana, vamos aposentar você, né? Porque, agora, pelo cadastro, pela sua boniteza, você já pode se aposentar. Aí, eu falei assim, quanto ficaria a minha aposentadoria? Ela falou, fica de entre 12 mil a 15 mil reais. Ah, eu não gostei, não. Eu falei, ah, não, pouco assim. A senhora me chamar, por causa da minha beleza, pra me ganhar 15 mil reais. Eu falei, não tem como botar 20 mil reais, não. Eu falei, eu tenho uma despesa muito alta. Eu cuido da minha mãe, né? É eu que sustento minha mãe. Pago água, pago a luz. Eu que compro fralda pra minha mãe. Eu que compro os perfumes da minha mãe. Falei tudo isso pra ela. Ela falou, só como você é uma mulher muito bonita, muito bonita, muito bonita. Eu vou fazer essa aposentadoria sua, pra você ganhar aí, seus 20 mil reais. E eu, né? Dei todo o meu documento, tal, 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 tal. Aí, chegou um homem. Era um tal advogado do INSS. Aí, falou assim, ô, Cuspida. Cuspida. É, o nome da mulher. Por que que essa moça tá se aposentando? Ela falou assim, doutor, ela tá se aposentando pela beleza, né? Porque ela é uma pessoa bonita, então agora o doutor sabe que pode se aposentar. Aí, ele olhou na minha cara e falou assim, eu tô conhecendo ela. Você vai aposentar uma mentirosa, trambiqueira. Eita, o advogado falou. Oxe. Ô, advogado, se eu tivesse 10 fazenda, eu ia te dar 8. Aí, o advogado Pintoco, né? Advogado Pintoco, doutor Pintoco. Doutor Pintoco. Aí, o doutor Pintoco falou assim, você só pode tá aposentando ela pela mentira que ela conta. Porque eu não tô vendo beleza nenhuma nessa mulher. O advogado falou pra dona Cuspida. Eu fiquei morta de vergonha. Morta. E essa mulher era a sua mãe? Não, dona Cuspida? A que trabalha lá no INSS. É, ela tava me aposentando. Aí, ela falou assim, mas doutor, ela é uma mulher bonita. Então, agora, quando a pessoa é bonita, a pessoa já pode se aposentar. Aí, o doutor falou, não, não, Cuspida, não. Porque eu posso botar você e ela agora atrás das grades. Porque você tá cobertando uma mentirosa. Você não assiste, não, Cuspida. Os vídeos dessa mentirosa com a mãe dela, ela mente até na frente do oratório da mãe dela. Vixi, nossa senhora. O advogado falou. O advogado é tarde. O senhor não vai xugar ele, não é? Não vai xugar ele, não é? Ele tava certo. Não. Ô, gente, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. Aí, a mulher foi lá, ele fez a mulher cancelar a minha aposentadoria, gente. Eu já estava aposentada, ganhando 20 mil reais. O advogado fez a mulher cortar a minha aposentadoria. Diz que eu não sou bonita. Falou que eu sou muito tramiteira e mentirosa. Vixi, nossa. Agora, eu vou arranjar um advogado também, porque eu vou processar esse advogado. Eu vou, olha lá. O padre Rulosco tá falando... Rulosco? É, o padre Rulosco tá falando o seguinte. Adriana, realmente, você tem que processar esse advogado, porque você é muito bonita e já era pra estar aposentada. Outro mentiroso. Aí, o padre Rulosco tá falando o que? Ai... Chega de... Ô, gente. Aí, quando eu cheguei em casa, eu contei essa história, mãe. Mãe ficou muito chateada com o advogado. Não foi, mãe? Porque me chamou de tramiteira e de mentirosa. Minha mãe ficou muito chateada. E ficou chateada também, porque ele não deixou a minha aposentadoria. Mas eu vou correr atrás disso ainda. E eu vou processar esse advogado que me chamou de mentirosa e de tramiteira. Não é, mãe? É melhor. Não, eu tô dormindo. Hã? Eu tô dormindo, porra. Oxe, não precisa xingar. Alve Maria, misericórdia. Pois é, gente. Então, vocês fiquem espertas. Vocês que são bonitas, vocês têm direito à aposentadoria de vocês. O advogado falou? Não, o advogado não. Foi dona cuspida. Só que o advogado não deixou, não, eu me aposentar. Dona cuspida falou assim? Foi, que gente bonita agora pode se aposentar. E o advogado falou que não. Me chamou de mentirosa. E essa cuspida é bonita? A dona cuspida é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Porque você é feia. Ela quer jogar você em cima dela? Ô, meu Deus. E vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande, carinhoso, meus amores. Uma sexta-feira, não. Um final de sexta-feira abençoado pra todos vocês. E um ótimo final de semana, tá bom? Um final de semana abençoado aí na presença do Senhor Jesus. Beijinho grande, carinhoso. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. E siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales também. Manda um beijo pra eles. Sobrenome retado, né? Mas manda um beijo pra eles. Ai, beijo não manda um mal, não. Manda qualquer coisa. Beijo não manda um mal. Eu mando pra eles muita saúde, muita alegria e muita felicidade. E vamos que vamos, meu povo.